Salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo? Meus parceiros, mano, tamo aqui no GTA V, vida real. Então, rapaziada, já vou tá pedindo o seguinte pra vocês, mano, já senta o dedo aí no botão do like, certo? Já se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra acontecer de novo, tá assistindo a notificação. E me segue no Instagram, mano, que é victor016, certo, rapaziada? Vamos que vamos pro videozão e, mano, já deixa o seu comentário também que é muito importante, certo? Certo? Mano, vambora pro vídeo e é nóis! Aí, rapaz, como você tá vendo o Fuscão aqui, meus parceiros, tá nas original. Mano, já tirei as rodas, demorou, família? Deu uma erguidinha no carro aí. E, rapaz, acho que tá chegando o fim do Fuscão, mano, ó, 120, vou tá mandando ele embora, Stage 2. Já coloquei o escape, certo, família? Original também, tirei só as ponteiras, já vendi pro parceiro meu ali, tem o Fuscão. E, rapaziada, é desse modelo aí, mano, ó, ele vai tá indo desse jeito, certo? Tá com a suspensão, certo, rapa? Suspensãozinha tá aí, só tirei as rodas. As rodas do parceiro já vai vir buscar, fiz no preço pra ele. E, mano, tá chegando o fim do Fuscão, hein, rapaziada? Tá pegando outro carrinho aí e pegar outro carro. Eu vou pegar um carro de menor valor, tá ligado, família? E um outro carro que eu vou lá ver daqui a pouco, pra gente tá montando, colocando um somzinho aí. Porque, cês tá ligado, né, rapaziada? Eu curto. Então, mano, vou pegar o Fuscão aqui, certo? Vou encostar ali no Mercadão ali rapidinho, família. Olha o Ronco. O Ronco, rapa, tirei o escape agora, mano. Nem pá mais, família, ó. Nem, mano, o Ronco ficou me churuca, hein. Mas vamos de marcha, né, rapa? Vamos encostar ali no Mercadão, comprar umas coisinhas pra oficina. Depois tá indo lá buscar a motoca, certo? E o diazinho tá assim nublado, mano. Tomara que depois do almoço abra aquele solzinho. Porque aí, mano, eu vou falar pra vocês, esse tempinho, rapa. Mano, é tempinho de chuva, tá ligado? E eu gosto de ficar andando mais de moto assim no dia a dia, mano. Nem gosto de sacar muito o Fuscão, certo? E o Fusca aqui é novo, rapaziada. Quintei ele esses dias. 120 vai embora. Demorou? Quem se interessar, vem com o Pix, certo? Chega com o Pix que não vai tá mandando ele embora. Mas é marcha. Vou encostar aqui daqui a pouco eu boto o vídeo com vocês. Vambora, rapaziada. Aê, meus parceiros, mano. Encostei aqui na casa do brother aqui que tá vendendo a Saveirinho, certo, rapa? Eu já vou falar pra vocês. Se eu vender o Fuscão, eu vou tá catando um carro aí de menor valor, certo? E tá pegando essa Saveirinha aqui, família. Pra nós tá mandando projeto. Tô doido procurando uma G4 vermelha e não acho, mano. E o povo aqui na rua tá bravo, hein? Eu consegui achar essa daqui na quebrada, rapaziada. Mano, G4 vermelha do jeito que eu quero. Mano, a Saveira parece que tá nova. O parceiro tá ali no celular ali, mano. Ele falou que não gosta muito de aparecer, não. Mas mandou eu gravar aqui pra vocês. Dá uma atenção na interna dessa Saveira, rapa. Tá muito nova aqui, meus parceiros. Zero a zero de tudo, família. Fala, Caçambinha. Mano, a Caçamba tá nova também. 1.8 flex. Mano, tá ligado, né, rapa? Dá uma atençãozinha no carro, mano. Mano, esse carro tá muito novo. Ele só tirou o som. Ele falou que vendeu já o som por fora. Até... Mano, deixa eu pegar o celular aqui, rapaziada. Dá uma atenção. Até retrovisor elétrico, meus parceiros. Retrovisor elétrico ela tá tendo. Mano, tá com 60 mil km. Muito nova. E família, e o preço que ele tá pedindo não é cara, certo? Mano, ele falou que pode fazer lá o do cautelar. Pode fazer tudo, ó. Tá nas 15 da surf, certo? Mano, o Saveiro tá zero, rapaziada. Deixa eu passar aqui, mano, que eu abri a porta ali e eu não tô conseguindo fechar ela. Mas, mano, dá uma atenção no carrinho, mano. Comenta aí, família, se é uma boa nós fazer isso. Se é uma boa nós tá vendendo o Fuscão, pegando o carrinho aí mais barato e o Saveiro. Pegar um carro até de 60 mil, mais ou menos, família. Porque o resto, vai sobrar dinheiro se eu pegar o Saveiro. Ele quer 28. E, mano, vai sobrar dinheiro pra nós montar o... O... O Saveirinho, meus parceiros. Certo? Eu já vendi a roda. Tô querendo ou não, o dinheiro da roda eu já tenho pra montar. Depois é só a gente montar a suspensão, ar, fixa, qualquer uma. E também vai ter que sobrar o dinheiro pra gente montar outro carro, dependendo do carro, né? Às vezes eu vou mandar o original do outro carro, não sei que carro que eu vou pegar ainda. Certo? Nem que seja um Civic com Civic. Ou um... Um Golf Sport Line, tá ligado? Mas, mano, a gente tem que montar essa Saveirinho, família. O somzinho e tudo. Então já comenta aí. Meu parceiro gosta das naves, hein? Atenção ali na cara de Camaro. E comenta aí, rapaz. Se a gente fica com o Fusca, ou se a gente vende o Fusca, pega Saveiro e outro carrinho. Certo? Eu já troquei ideia com o parceiro. Mano, já expliquei pra ele o que eu vou fazer. Ele vai esperar... Mano, o vídeo sair e vocês comentar pra ele estar segurando o carro. Aí eu dou a resposta pra ele na terça-feira, né? Que o vídeo vai ser segunda. Amanhã eu dou a resposta pra ele. Se ele... Mano, X é X. Já vou, tento vender o Fusca numa garagem. Se não tiver vendido ainda, passa o Fusca na garagem. Que for pro 110. E já era, rapaziada. É checkmate. Demorou? Então é com vocês agora, hein? Saveirinho tá aí. G4 vermelha que eu tava procurando. Vai combinar com a XR, hein? Mas aqui também tá ligado, família. Não me apego, não. Logo, logo também tá indo embora. Mano, preciso... Eu tava pensando... Ô, parceira, eu não agradeço. Depois eu troco ideia no Atos. E eu tava pensando o seguinte, família. É... O dinheirinho que sobrar... Eu tava pensando em quitar a XRE, tá ligado? Que eu dei um dinheiro de entrada nela. E falta, se eu não me engano, 10 mil. 10 ou 12 pra tá quitando ela, rapaz. E eu tava pensando... Olha que loucura, mano. Olha, olha. O que que você tá armando, fio? O que que você tá arrumando? O que que você tá arrumando? Vai, mano. Essa quebrada aqui só tem louco. Olha aí. O que que você tá armando? Olha, olha. Olha que atropelar os outros ainda. Vai, maluco. Cara louco, mano. E foi melhor. Eu até perdi o que eu tava falando, mano. Falta acho que 10 ou 12 mil pra tá quitando a XR. Mano, de sobrar um dinheirinho, vou quitar ela pra me livrar de conta. Depois só tem a casa. Certo, rapaziada? Vou meter marcha pra oficina. Tem que entregar uma motinha lá ainda hoje. Vou lá buscar 9 e 9 daqui a pouco. E, rapa, dá uma atenção. Tempo abriu, hein, mano. Mas não sei não daqui pra mais tarde, hein. Capaz de cair chuva. Tá ligado? Tempo não dá pra confiar, mano. Ó, tá solo. Daqui a pouco já nulo. Daqui a pouco já cai chuva. O bagulho tá louco. Mas é macho, certo? Vou lá terminar uns trampinhos na oficina. Toma, acompanha. Toma. Aqui é muito grau, né? Cês tá ligado como funciona o procedimento. Vou lá terminar uns trampinhos. Pegar 9 e 9. E encostar ali. Certo, meus parceiros? Até daqui a pouco. Acompanha. Vambora. Aê, meus parceiros. Colei aqui na quebrada aqui do lado, mano. Do despachante pra tá resolvendo o bagulho na minha habilitação. Que eu vou voltar a atirar lá. Essa semana, esse pão, já vou ver se eu desenrolo. E eu puxei o doc da 9 e 9 pra ver quando que ia atrasar, mano. Que ia vencê-lo, licenciamento de parada. O bagulho me venceu, mano. Mas não foi nem erro do antigo dono lá, rapa. Foi erro meu mesmo. Que ele já tinha até avisado pra mim. Falou, ó, parceiro. O doc da 9 e 9 vai vencer mês que vem. Papapá. Papapé. Papi. É isso. Mano, e eu esqueci. Pá, nem lembrei, mano. Mas tá ligado, rapaziada. O parceiro aí do despachante foi pra vincular pra terça... Terça é amanhã. Pra quarta, que ele tá acabando de desenrolar uns trampinhos aí. Que ele tá atrasado. Aí nós já desenrola 9 e 9. Certo? Mas enquanto isso, ela vai ficar parada lá em casa, família. E o vídeo de hoje, mano, é mais sozinho, rapa. Porque eu tô tomando uma correria hoje. Segunda-feira. Você está ligado como que é, né, família? Segunda-feira é daquele modelo. Mano, é uma correria. Eu nem vou conseguir falar com os moleque hoje. Trombar os moleque. Porque eu tô na maior correria, família. Papo reto. Hoje tá bagulho louco pro meu lado, mano. Tô resolvendo umas pá de fita. Fez o menaço do lado da oficina também que tava faltando. Já fui buscar de carro. Aí eu fui lá ver a Saveiro com a XR. Agora eu venho aqui ver o, mano, o negócio da minha habilita. Que vai vencer. Mano, já era também. Mano, agora o documento da 9 e 9. Nossa, rapa. Só dor de cabeça. Mas tá ligado. Segunda-feira é procedimento desse jeito. Você está ligado como que é. Você que é criança aí. Você que é adolescente, parceiro. Você fazer 18 anos. Você vai ver que é correria, mano. O dia mais corrido, família. É segunda-feira, mano. Você deixa tudo pra segunda-feira, tá ligado? Aí vai acumulando. Acumulando. Não. É sexta, segunda eu faço isso. Aí no sábado tem que fazer. Não, segunda eu vou lá e faço isso. Aí é quinta-feira ou quarta. Não, segunda eu desenrolo. Aí, mano. Sobra tudo pra segunda-feira, rapa. Aí você está ligado como que funciona, né? Segunda-feira é corrido. Mas vamos de marcha. Tomara que não chove daqui pra lá. E toma. Você está ligado como que funciona, né? Toma. Acompanha. Toma. 9 e 9, meus parceiros. Essa daqui é a zero, hein? Coloquei o centroavisor da Tiger das Novas. Achei perdido lá na oficina, lá. Certo? Vamos embora, mano. É a bichinha que anda, hein? Ó, o peito está aberto de subir no 114. Nossa, mano. Apoiei logo nas direitos. Faz isso não, hein, rapa? Tá ligado? Vou estar lá na oficina, lá. Finalizar uns trampinhos. Toma, aquele de a milhão. Acompanha. Nossa. Aqui é brinquedo, hein? Toma. Você é louco. Pensa numa, mano. Numa moto leve, rapa. Nossa, eu vim logo por aqui, mano. Direto e reto. Tem umas blitz aqui, meus parceiros. Documenta. Nossa, lá. Falei? Nossa, que boqueta, hein? Tá invisível. Tá ligado. Circula. Vamos embora. Nossa, mano. Passamos batido. Olha lá. Enquadrou logo o carro, mano. A gente foi um jeto, é um gol. Nossa, mano. Agora foi Deus, meus parceiros. Passei batido na blitz com o documento atrasado da 99, mano. Nossa senhora. Mano, vou ter que intocar essa moto, rapa. Toma. Vou intocar ela, certo? Ai, que golzinho. Vou intocar ela que agora foi livramento. Passei na blitz como? Documento atrasado, vencido. Os caras mandam brecar, já era. 99 é pátio. Ave Maria. Vamos ver se não tá vindo VT. Nem enquadro eu posso tomar essa moto. Não, não enquadro ainda não é desenrola, né? Pá. Mas, mano, na blitz é sem chance. Mas vamos de marcha, família. Acompanha. Nossa, quase que nós deita agora. Aí, meus parceiros. Vamos de marcha, rapaziada. Mano, vamos que vamos. Olha o Fucão. Nossa, vim de Fusca. Deixei a 99. Mano, a 99 tá até aí na oficina. Porque se eu deixar lá, eu roleto. Então eu já aguardei até aqui na oficina. Só quarta-feira a gente vai sacar ela. A hora que o documento estiver em ordem. Vambora. Nossa, o Fuscão é como? Lacrado, né, rapa? Mano, vou passar ele assim, lacrado mesmo, mano. Eu tava pensando em tirar o seu filme. Mas eu vou passar ele desse jeito. Coloquei até no teto, né, família? Tá ligado. Vambora. Fuscão só abaixo nas original também é bonito, hein? Mas aí, vai dar dó de vender o bichinho, hein? Mas tá ligado, né? Realizamos um sonho. Vamos desfazer dele pra realizar outros, né, meus parceiros? E assim nós vamos viver na vida, né, mano? Assim que vai, mano. A gente tem que desfazer de algumas coisas. Pra vir outras melhores. E eu quero fazer esse projetinho da Saveiro, rapa. Faz uns dias, mano. Faz uns dias, tá ligado? E eu preciso escolher bem o carro que eu vou pegar, né, família? Também. Pra mim não me arrepender, tá ligado? Porque, tá ligado? Às vezes eu vou pegar um carrinho, tipo, de 40, no máximo 50 mil. Depois eu me arrependo, tá ligado? Pode ser... Tipo, tem que ser um carro que eu curto. Eu tava dando uma olhada num Sonata, tá ligado? Um Sonata, os caras tá pedindo meio caro, mano. 62, 63. Nesses dias tava 58, 57, mano. Tava animando, né? Mas aí tá ligado. Vamos ver. Golfão Sportline de 40. Também, mano. Golf é chave. Golf, Civic. Mano, aí vai de vocês, tá ligado? Já comenta aí qual carro nós pega. A Saveiro já é certeza que a gente vai pegar ela. Eu tava... Eu tava na mente o quê? Eu ficava com o Fusco e pegava uma quadradinha. Uma Saveiro quadrada pra montar. Mas aí, família. Eu, mano. Eu já tava tendo uma G4 de uns dias. Vermelho. Achei aquela. Falei, mano. Agora é a hora. E eu vou mandar a marcha. Então, rapaziada. É isso. O vídeo de hoje tá ligado. Foi mais eu. Certo? Porque, como eu falei pra vocês. Segunda-feira é correria. Não deu tempo de eu trombar os moleque. Vou trombar eles agora lá no condomínio. Mas nem sei se eles vão estar lá também. Porque segunda-feira vocês tá ligado como funciona, né? Uma correria. E é nóis. Certo? Vamos de marcha. Nossa, mano. Eu odeio esses caras aqui, mano. Sai da faixa da esquerda, mano. Pelo amor de Deus. Odeio esses caras aqui andando na faixa da esquerda. Igual uma tartaruga, mano. Ave Maria. Mas é nóis, né, rapaziada? Tá ligado? Passamos na blitz daquele modelo. É, rapaz. Olha as ideias da GoPro, mano. Logo parou de gravar ali embaixo. Ainda bem que eu parei aqui no posto pegar uma coca. E abasteceu o Fuka. Aí eu vi que o... Tá, mano. Tinha parado de gravar. Tava dando memória cheia. Mas aí. Tá ligado, né, família? Mano, é... Me perdoe, certo? Que hoje não teve... Os moleques não apareceu no videozão. É porque... Sinceramente, rapaziada. Hoje tá corrido demais, mano. Não deu pra mim trombar os moleques. Mas amanhã se pá, volta ao normal. Demorou? Então me desculpa de coração, rapa. Que, mano... Hoje foi mais eu. Mais o dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do videozão. E é marcha, né, rapaziada? Tá ligado? Não é toda hora. Todo dia também. Que às vezes vai dar pra mim gravar os moleques, rapa. Porque às vezes é muito corrido pra mim. Não dá pra me trombar eles. Mas eu gravo dia a dia. Já que vocês tenham gostado. Me desculpe se você gosta do videozão com eles. Certo, rapa? Mas vamos de marcha. E o Fucão tá aí, mano. Espero vocês comentarem também. Se a gente pega essa aveirinha. O Fucão vai deixar saudade. Certo? Você é louco. Aqui é nave, família. Aqui é nave de verdade. Mano, vai deixar saudade demais. Ainda mais dos pipocão. Mas tá ligado, né? Coisas boas vão pra melhores virem. Demorou, família? Pode levar pra geral, então. Doar o Z pra não esquecer de ninguém. Fiquem com Deus, rapaziada. Que o Papai do Céu ilumine todo mundo aí também. Certo? E vamos de marcha, né, rapa? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E é marcha, família. Não esquece de, mano, ativar o sininho aí do canal pra acontecer de novo. Tá assistindo a notificação. Certo? Tamo junto, meus parceiros. É nóis. Fiquem com Deus. E aquele abração. É marcha. E aquele abração.